Olha o Guga, olha o gol do Galo, na boca do gol, bora para o Alejandro, vai fazer caixa! Caixa! Gol! Do Galo! Alejandro no fundo do barbante, aos 45 minutos da etapa derradeira. É, Guga, na direita, recebeu com açúcar e com afeto, vai lá pular junto a galera do Galo. O manezinho da ilha rolou para trás, Alejandro apareceu, um chutaço no malto, lá em cima, indefensável para o goleirão Clayson. Castigo para o patrocinense no finalzinho, vai gol do Galo. Alejandro no fundo do barbante, um para o Atlético, zero para o patrocinense, o panze! De pé em pé, como manda o figurino Natan, que passe sensacional, viu o Guga, livre, sem marcação, levanta a cabeça. E ali, dentro da área, quem estava passando por ali? Ele, ele, Alejandro, ele pega de prima, de primeira e estufa as redes com o pé direito. Categoria do garoto na batida. Hoje, hoje é dia de gol, Alejandro, para fazer o momento bonito do jogo. Olha o Galo na frente, 1x0. Caro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau.